Música Graça e paz, eu sou o Miguel Olá amiguinhos E eu sou a Anny Nós somos da Igreja Evangélica Cristo Vive Mesmo longe da sala de aula Deus quer falar o nosso coração Através da Bíblia, da oração e do louvor Vocês não podem perder Oi Olá turminha de Jesus Eu sou a Tia Adriana Eu e a Tia Simone somos professoras da Escola Bíblica da Igreja Cristo Vive Estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez Queremos agradecer ao apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira Pela oportunidade, amém? E se você ainda não assistiu as nossas aulas online Você não sabe o que está perdendo Então fiquem ligados com a gente E tenho certeza que vocês vão gostar do nosso tema de hoje Tá bom? Então fiquem ligados Isso aí, chama a sua família E vem assistir também, amém? Eu tenho a certeza de que vai ser uma benção Mas antes de qualquer coisa Nós vamos a um momento muito importante Que é o momento da oração O momento de abrirmos o nosso coração E falar com o Senhor Jesus Amém? Amém Senhor Deus e Pai, Senhor Jesus Nós te louvamos e te agradecemos Meu Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui Que não sejamos nós, Senhor Jesus, a falar Mas o teu Espírito, Senhor Jesus Venha falar através das nossas bocas E que cada pessoa, meu Pai Que assistir esse vídeo Que venha ter a sua vida renovada A sua vida abençoada Nós te louvamos e te agradecemos Temos a certeza da vitória Amém Amém E vocês sabem qual é o nosso tema de hoje? A Tia Adriana sabe Pois é, o nosso tema de hoje é Josué Uma liderança de fidelidade Na última aula Nós aprendemos sobre Moisés Nós falamos sobre ele Sobre a sua obediência a Deus Sobre a sua fidelidade E como ele conduziu O povo israelita pelo deserto Até, em busca da terra de Canaã Moisés tinha sempre com ele Uma pessoa Um aprendiz Estava sempre do lado dele Seu nome era Josué Sim E ele não era uma pessoa comum Ele não era assim Uma pessoa despreparada Pelo contrário Josué Ele tinha muitas habilidades Ele tinha um conhecimento de guerra Ele tinha técnicas militares Então, além disso Ele era obediente E temente a Deus Olha que maravilha Ele aprendeu com Moisés Como ser um bom líder Como ser um líder bondoso E justo E justo com o povo E principalmente Agradando sempre ao Senhor Isso aí, tia Ele sempre era companheiro de Moisés Nas suas missões E isso desde jovem Muito jovem E ele gostava muito De nos acampamentos Ele ficar dentro Da mesma tenda que Moisés E olha que essa tenda Era poderosa Lá Eles viam E sentiam O grande poder de Deus Pois a glória do Senhor Se manifestava ali O tempo todo Vamos ver isso Lá em Êxodo 33, tia? Vamos 33, 10 e 11 Que diz assim Todo povo Via coluna de nuvem Que se detinha A porta da tenda Todo povo Todo povo se levantava E cada um A porta da sua tenda Adorava o Senhor Falava o Senhor A Moisés Face a face Como qualquer fala A seu amigo Então Voltava Moisés Para o arraial Porém o moço Josué Seu servidor Filho de Num Não se apartava Da tenda Então meus amados Josué Não queria sair De perto Da tenda do Senhor Onde estava a glória De Deus Estava ali Josué Para aprender Para ter mais e mais Intimidade com Deus Então Ele Para ele Não existia lugar melhor Do que estar perto Da glória de Deus Pois é Ele gostava de passar Os seus dias Aonde? Aos pés do Senhor Aprendendo a palavra Ele tinha Deus Como prioridade Na sua vida Desculpa Agora eu vou começar De novo Peraí Agora sou eu Pois é Josué Ele era um homem De muita coragem Mas principalmente De muita fé E ao lado De Moisés Josué Teve um grande Crescimento Um grande Conhecimento Espiritual Tudo ali Onde ele aprendeu Com Moisés E isso Agradava muito O coração do Senhor Sim Meus amados Quando nós Estudamos a palavra De Deus Quando nós Lemos a Bíblia Quando nós Assistimos As aulas online Da escola bíblica Frequentamos a igreja Os cultos A escola bíblica Nós nos enchemos De que? De conhecimento De sabedoria De Deus Então Tudo isso Agrada ao Senhor E era exatamente Assim que Josué Josué fazia Isso tia Por que? Porque o conhecimento De Deus O conhecimento Da palavra Nos faz crescer Espiritualmente Amém? Isso Ele nos fortalece Nos dá força Nos momentos difíceis Deixa eu dar Um exemplo A vocês Quando você Frequenta a escola E você Presta atenção Na matéria Que a professora Está ensinando Seja português Matemática História Enfim Quando você Presta atenção Naquela matéria Quando você Presta atenção Na explicação Dos professores E você Faz os exercícios E as tarefas Que eles te passam Tanto em aula Como para casa Quando você Está sempre presente Nas aulas Sem ficar faltando Sem ficar matando A aula Não é verdade? Então Quando você faz isso Você está o que? Você está se preparando Para fazer uma boa prova E com certeza Você fará uma boa prova Por quê? Porque você pode falar Com segurança Daquilo que você aprendeu Porque você estudou Você não vai passar vergonha Você não vai ser ali Algo negativo Você vai o quê? Vencer aquela prova Você vai se superar Você vai falar Do que está cheio A tua mente Daquele conhecimento Que você estudou Não é verdade? E a mesma coisa acontece Quando você frequenta As aulas Da escola bíblica E os cultos Da nossa igreja Quando você presta atenção Na palavra de Deus Que sai do altar Quando você presta atenção No que sai Da boca dos professores Para edificar a tua vida Porque é Deus Que fala através de nós Quando você faz O que é certo Quando você agrada Ao Senhor E faz os exercícios E tarefas espirituais Que ele nos manda fazer Que é obedecer A sua palavra Ser fiel a ele Ser bom Ser justo Certamente Você está agradando Ao Senhor Jesus Não é verdade? Então Quando você não Falta às aulas Da escola bíblica E aos cultos Quando você está Sempre lendo A Bíblia Você está o quê? Você está investindo No seu futuro O seu conhecimento Cristão E com certeza Você vai tirar Boas notas Com Cristo Com certeza Você vai colher Bons frutos Não poderá ser diferente Né tia? Com certeza Dessa forma Buscando a palavra de Deus Lendo Você estará o quê? Você estará em crescimento espiritual Gradativamente Amém? É isso aí E ainda estará pronto Para enfrentar Qualquer batalha Qualquer situação difícil Qualquer tristeza Qualquer desânimo Muitas vezes sem motivos Né? Você estará pronto Para isso Por quê? Porque o teu coração Ele vai estar cheio Desse conhecimento de Deus E ele vai o quê? Te orientar Em todos esses tempos difíceis Amém Tia Simone Dessa forma Nós vamos ser o quê? Vitoriosos E felizes Sempre Meus amados Quando vocês se enchem Do conhecimento de Deus Das coisas de Deus Você pode ter certeza Que Deus Ele te dá segurança De que ele é contigo Em qualquer batalha Em qualquer situação Seja ela qual for Tá bom? Então Faça como Josué E você vai sempre ver A glória de Deus Na sua vida Amém Tia? Amém Tia Simone Se nós pararmos Para refletir Sobre as batalhas Que nós já vivemos Nós vamos viver Que nós já vencemos A maioria delas Amém Eu já venci muitas Muitas batalhas Amém E glórias a Deus Por isso Amém Vocês percebem a importância De aprender mais e mais Vocês percebem a importância De sermos como Josué De buscarmos Cada vez mais O aprendizado Para que Para que Nós possamos melhorar Cada dia mais Como pessoas Amém Quando Moisés Estava para morrer Ele declarou ao povo Que Josué Seria o seu substituto O seu sucessor E assim aconteceu Quando Moisés morreu Josué passou a ser O líder Daquele povo israelita O líder Que os conduziria Pelo deserto Até a terra de Canaã E Deus Ele deu um conforto Muito grande A Josué Para que ele tivesse a certeza De que Deus era com ele E para que ele não tivesse medo Nós vemos isso Tia Lá em Josué No capítulo 1 Versículo do 5 ao 7 Pois é Lá diz assim Ninguém te poderá resistir Todos os dias Da tua vida Como fui com Moisés Assim serei contigo E não te deixarei Nem te desampararei Sê forte e corajoso Porque tu farás Este povo herdar a terra Que sob juramento Prometi dar a seus pais Tão somente Sê forte E muito corajoso Para teres o cuidado De fazer Segundo toda a lei Que meu servo Moisés te ordenou Dela Não te desvies Nem para a direita E nem para a esquerda Para que sejais Bem sucedido Por onde quer Que andares Amém Meus amados A liderança de Josué Era tão abençoada Mas tão abençoada Que todas as batalhas Que eles enfrentavam Eles saiam vitoriosos Sobre os inimigos Toda batalha Que eles guerreavam Eles eram Mais que vencedores Com Deus Porque Deus estava ali Com a sua mão poderosa Sobre todo aquele povo Sobre Josué E não deixou Que eles fossem Envergonhados Deus cumpriu O que ele prometeu A Josué Deus deu vitórias A eles Em todas as batalhas Tia Sabia? Com certeza Pois é Muitos milagres Aconteceram Deus fez secar O Rio Jordão Para que eles passassem E não se molhassem E nós podemos ver isso Lá em Josué 4 Do versículo 23 ao 24 Que diz assim Porque o Senhor Vosso Deus Fez secar as águas Do Jordão Diante de vós Até que passasses Como o Senhor Vosso Deus Fez ao mar vermelho Ao qual secou Perante nós Até que passamos Para que todos Os povos da terra Conheçam Que a mão do Senhor É forte A fim de que temais Ao Senhor Vosso Deus Todos os dias Amém Que Deus poderoso Que milagre Deus é maravilhoso Que milagre Deus também os ajudou A derrubar As muralhas Da cidade de Jericó Deus mandou que Josué E todo o povo israelita Rodeasse a cidade de Jericó Por sete dias Nos seis primeiros dias Os sacerdotes Deveriam ir à frente Com a arca E com as suas trombetas Tocando suas trombetas Cada um com uma E o povo iria atrás Sendo que em silêncio Não poderia falar nada Emitir nenhum som Mas no sétimo dia Quando eles fossem rodear a cidade Eles tiveram que dar sete voltas E os sacerdotes à frente Com a arca Tocando suas trombetas E quando eles começassem A tocar as trombetas Todo o povo Deveria gritar bem alto E assim As muralhas Seriam derrubadas Vamos ver isso Tia Ali em Josué Seis vinte Gritou pois O povo E os sacerdotes Tocaram as trombetas Tendo ouvido o povo O sonido da trombeta E levantado O grande grito Ruíram as muralhas E o povo Subiu a cidade Cada qual Em frente a si E a tomaram As muralhas Caíram Gente Que grande vitória Deus deu a Josué E ao povo Amém? Mas tia Você pode falar Sobre outros? Posso sim Tia Foram muitos Os milagres Muitas As vitórias Que Deus deu A Josué E ao povo Mas eu vou falar De uma Que foi muito marcante Que foi quando Josué E seu povo Derrotaram Os amorreus Sim Josué E seus homens valentes Os enfrentaram E venceram Mais uma vez Josué Orou ao Senhor E Deus fez o sol E a lua Pararem E assim Josué E o seu povo Poderia derrotar Os inimigos Ainda sob a claridade Do dia Olha que Deus Poderoso Vamos ver isso Lá em Josué 10 Vamos sim Os homens de Gideão Mandaram dizer a Josué No arraial de Gilgal Não retires as tuas mãos De teus servos Sobre apressadamente a nós E livra-nos E ajuda-nos Pois todos os reis Dos amorreus Que habitam nas montanhas Se juntaram contra nós Então subiu Josué De Gilgal Ele e toda gente De guerra E com ele Todos os valentes Disse o Senhor A Josué Não os temas Porque nas tuas mãos Os entreguei Nenhum deles Te poderá resistir Amém Amém E olha que Josué Ele se preocupava Em sempre guerrear Obedecendo Os conselhos de Deus Ele sempre pedia Orientação a Deus Amém Amém Por isso é que Deus Sempre deu Tantas vitórias Nas batalhas dele Nenhum inimigo Conseguiu resistir A Josué Amém Eles eram Um exército Fortalecido Por Deus Quem é fiel Senhor Quem obedece A sua palavra Quem está sempre Fazendo o que agrada Ao Senhor Jesus Consegue vencer Qualquer batalha Qualquer situação Difícil Meus amados E foi assim Com Josué Meus amados Eu gostaria De falar Uma coisa Muito importante Eu quero Dizer a vocês Para que vocês Sejam sempre Bons Para que vocês Sejam sempre Pessoas boas Tementes a Deus Fieis a Ele Dependentes Sempre De Deus Peçam a Ele Sempre Orientação Não façam nada Nada Sem antes Consultar a Deus Para você saber Qual o caminho Qual a direção Certa a seguir Porque Deus Ele é a nossa bússola É Ele que nos orienta Nos momentos difíceis Nas situações Que a gente vive No dia a dia É Ele que nos dá Direção Com Ele Vocês serão Sempre vitoriosos E conquistarão Sempre os seus sonhos As suas batalhas Não espere Ficar velho Para você ter Essa experiência De obediência A Deus Comece agora Enquanto você É criança Porque lá na frente Você vai ver Quantas bênçãos Deus realizou Na sua vida Então comece agora Não espere Ficar velho Para você Se dedicar A obediência Ao Senhor Amém E a palavra de Deus Nos diz Em Mateus 21 Versículo 22 Que tudo quanto Pedirdes Em oração Crendo Recebereis Olha como é que Deus Ele nos dá certeza O tempo todo Da fidelidade Dele com o seu povo Olha como eu amo Esse Deus Amém Amém Bom meus amados Eu espero que vocês Tenham entendido Nessa aula de hoje Eu espero que Tenha edificado A sua vida Assim como edificou A minha Da tia Adriana Com certeza E eu vou dizer Uma coisa para vocês Eu e a tia Adriana Não sabemos Qual batalha Você está enfrentando Nesse momento Aliás Tia Nós não sabemos Nem se você está Enfrentando alguma batalha Não é verdade? É verdade Nós também não sabemos Quem tem sido O seu inimigo Nós não sabemos Também Em quem você tem Se espelhado E quem você tem Seguido Como exemplo Josué Ele Teve como experiência Como espelho Moisés Que era um homem bom E temente a Deus E ele Tomou o caminho certo Nós não sabemos Para quem vocês Têm pedido ajuda Nos momentos difíceis Mas nós podemos Te garantir Que você sempre Deve pedir Em primeiro lugar Orientação a Deus E segundo lugar Os seus pais Eles te amam muito Sim, meus amados Não recorram A pessoas erradas Não recorram Aos conselhos Dos ímpios Aos conselhos Das pessoas Do mundo Que não conhecem A Deus Recorra sempre Em primeiro lugar Como a Tia Adriana Falou A Deus E depois Aos seus pais Porque assim Como Josué Vocês terão soluções Para os seus problemas Amém, meus amados? Bom, meus alunos Chegamos ao final Dessa aula E eu gostaria Que você fechasse Os seus olhos Porque eu quero Orar por você Tá bom? Então Vamos fechar Os nossos olhos Vamos falar Com o nosso Deus Senhor Deus Pai amado Pai querido Ó Senhor Antes de nós Estarmos aqui Pai Ensinando a Tua palavra Nós aprendemos Com ela Senhor E como foi Edificante Esta palavra Senhor Essa palavra De força Senhor De fidelidade O Senhor Está o tempo todo Senhor Jesus Se mostrando Fiel a nós Como nós chamamos Ó Pai Te agradecemos Pela nossa vida Pela vida De quem está Assistindo a essa aula Senhor Que o Senhor Venha Senhor Jesus Fazer Com que Tudo que nós Dissemos Caia Pai Na vida Dessa pessoa Como se estivesse Caindo uma semente Num solo Preparado Pai Num solo Rico Pai De adubo E que toda Essa palavra Senhor Jesus Venha crescer Na vida Dos Teus filhos Ó Pai A tal ponto De eles não quererem Mais largar Do Senhor Ó Deus Que eles queiram Sempre estar Senhor Jesus Debaixo Da Tua glória Então Senhor Jesus Eu não sei Ó Pai Qual tem sido A luta Dos Seus filhos Qual tem sido As Suas dificuldades Os Seus medos As Suas muralhas Os Seus inimigos Mas Tu sabes Ó Deus Então ó Senhor Jesus Jogue por terra Os inimigos Dos Teus filhos Pai Como o Senhor fez Com as muralhas De Jericó Que não restaram Uma de pé O Senhor Jogou por terra Todas elas Ó Deus Ó Senhor Se tiver algum filho Teu com medo Pai Se o medo De um filho Teu For uma doença For uma tristeza Ó Senhor Faça com que Eles entendam Que pelas Tuas chagas Ó Deus Eles já estão Sarados Eles já estão Curados Porque o Senhor Não morreu em vão Pai O Senhor morreu E ressuscitou Para que nós Tivéssemos saúde Pai Ó Senhor Como Tu és Maravilhoso Ó Deus Ó Senhor Ó Senhor Se também Nesse momento Tiver algum filho Teu Com uma tristeza Grande no coração Com o desânimo Pai Que às vezes A gente não sabe Nem qual é o motivo Senhor Mas estamos ali Tristes Ó Deus Que o Senhor Venha mostrar Para os Teus filhos Que no Senhor Arregozijo Que a Tua alegria Senhor É a nossa força É a nossa vida Pai Ó Senhor E também ó Deus Se tiver algum filho Teu ó Pai Com algo Ou alguém Que está o impedindo Pai De se dedicar Ao Senhor Que está o afastando De Ti Senhor Lance para fora Dos Teus filhos Pai Toda pessoa Que está fazendo isso Pai Que está cometendo Senhor Jesus Esse problema Sim Afaste dos Teus filhos Pai Tudo que os afasta De Ti Ó Deus Sim ó Senhor Jesus Que cada filho Teu Tem o Senhor Como prioridade Da Sua vida E assim Pai Eu sei Que com a Tua ajuda Com o Teu poder Sobre nós Pai Que opera dia a dia Nós venceremos Qualquer batalha Eu declaro Sobre a vida De todo o Teu povo Senhor Bençãos sem medidas Uma semana de vitórias Em nome do Senhor Jesus Nós Te amamos ó Pai E nós Te agradecemos Por tudo Amém Senhor Amém Assim seja Assim diz o Senhor Amém Tchau Tchau Deus mandou Josué ser forte E corajoso Assim como Ele A gente tem que ser Forte e corajoso Vem com Josué Vem com Josué do caro em Jericó 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 Vem com Josué do caro em Jericó E a muralha do verão Vem com Josué do caro em Jericó Que o Senhor vai guerrear Seque os milagros para mim O Jericó chegou aqui As trombetas soarão A bala do céu e chão Seque os milagros para mim Jericó chegou aqui Vem com Josué do caro em Jericó 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 Vem com Josué do caro em Jericó E a muralha do jubilão Vem com Josué do caro em Jericó 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 Vem com Josué do caro em Jericó E a muralha do jubilão E a muralha do jubilão E a muralha do jubilão Ah, e não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos Te vemos lá! Graça e paz!